Que toda honra, toda glória seja dada a Ele Ele que morreu na cruz Pra salvar os seus pecados Oh, não sei se eu mereço isso Tudo que tá acontecendo Na minha vida Oh Senhor Passei por momentos difíceis Mas graças a Deus eu tô chegando lá Pra impressionar você Prometo que vou dar orgulho Prometo que vou fazer tudo Pra alcançar Eu te amo Você Senhor Jesus Eu sei Que morreu Naquela cruz Pra salvar os meus pecados Tem vezes que eu erro Não entendo o teu chamado Mas eu sei que eu vou conseguir Vou conseguir chegar lá Pra impressionar Impressionar Eu não quero ser mais falho Eu quero ser justo Eu não quero viver nesse mundo de pecador Eu não quero ser mais falho Eu quero ser justo Eu não quero viver nesse mundo de pecador Eu sei Que morreu Naquela cruz Pra salvar os meus pecados Tem vezes que eu erro Não entendo o teu chamado Mas eu sei que eu vou conseguir Mas eu sei que eu vou conseguir Vou conseguir chegar lá Pra impressionar Impressionar Eu não quero ser mais falho Eu quero ser justo Eu não quero viver nesse mundo de pecador Eu não quero ser mais falho Eu quero ser justo Eu não quero viver nesse mundo de pecador Eu não quero ser mais falho Obrigado.